Entre 1927 e 1928, com o então governador Estácio Coimbra e o secretário de segurança Eurico de Sousa Leão, baixam em Pernambuco a chamada Lei do Diabo, que autorizava punições mais severas aos coiteiros, aqueles que acobertavam cangaceiros por vontade própria ou sob ameaças. Vê-se uma polícia apoiada por um governo que quer que Pernambuco deixe de ser a terra de Lampião. De fato, o líder cangaceiro deixou o Estado em julho de 1928, fazendo por ali, depois disso, apenas missões de rapina. Mas na década de 1920, a polícia tinha cerca de 800 homens localizados, majoritariamente, no litoral e na zona da Mata Pernambucana. Não tinham treinamento e no começo sabiam de coisa alguma. Roupas, técnicas de combate, de rastreamento e o armamento, tudo era inadequado para a missão, mas as ordens do governo teriam que ser seguidas. E para as tropas volantes que atuaram ali, e em estados vizinhos, com a mesma missão de expulgar bandos de cangaceiros, não havia escolha. Morriam, matavam. Falando em morte, as modalidades de crimes que Lampião e seu bando começaram a executar, motivavam o combate. Conta o historiador André Carneiro, autor de Capitães do Fim do Mundo, que a área de atuação de Lampião na região, Nordeste, era de 29 mil quilômetros quadrados. Imagine isso em um sertão de rara tecnologia, sem telégrafo, onde não existia telefone, nem carro. Mas a Caatinga é um dos locais mais hostil para a sobrevivência humana da América Latina. E os homens do litoral a encontraram em choque. Perceberam que para caçar um lobo, era preciso outro lobo. E a polícia começa a listar sertanejos, os inimigos fraternais dos cangaceiros. Você vai ver o policial mudar suas vestes, sua prática. Vai aprender com o inimigo como deslocar, localizar, perseguir e lutar. Deixa de ser uma polícia mais fixa dos destacamentos e se torna uma polícia volante, que se mobiliza. Lampião que modifica isso. A caçada usava sinais do ar, do ambiente. O rastreamento era como ainda é, essencial. Práticas foram sendo modificadas. Como as orelhas destepadas que dão lugar, as cabeças arrancadas e usadas como prova de morte dos cangaceiros. Imagine uma tropa de soldados maltrapilhos, atropiados, seminus, que chegavam carregando orelhas como prova de morte de cangaceiros. Começaram a ver que orelha não funcionava. Vamos arrancar a cabeça. Precisavam mostrar que eram mais fortes que os cangaceiros. Foi assim que nasceram as tropas volantes que perseguiam de igual para igual os cangaceiros nas terras nordestinas.